Que água tem, tem luz, tem telefone, tem tudo. Então falta só escritura. Tendo a escritura, nós temos tudo. Em 99 eu já comprei esse cantinho de uma cunhada minha. Ela mudou daqui para a Diadema e me vendeu essa casa que eu moro hoje. Na época por 9 mil. Um quarto, cozinha, banheiro e o restante do terreno. Parecia que eu tinha comprado uma maçã. Não tinha nem muro na minha casa na época. Era uma cerca. Mas aí eu pagava aluguel em Diadema, minha cunhada conversando comigo. E nós entramos em um acordo dela me vender financiado como se eu pagasse um aluguel para ela. Meu sonho era ter uma casa própria, minha mesmo. Eu tinha vários sonhos, mas o sonho maior da gente é ter uma casa, né? Eu tinha uma casa, mas era um barraco interno na prefeitura. E aí a gente comprou aqui e mudou para cá. Até hoje nós estamos esperando essa escritura que nunca sai, né? Inclusive nós pagamos, eu paguei para desmembrar os terrenos para sair as escrituras, né? Só que até hoje nada. Eu paguei, né? Mas não vi nada ainda até agora. Isso vai ser importante porque você deixa de ser uma pessoa que invadiu uma área. Você vai provar que você é dono da tua área. Entendeu? Acaba esse negócio na região toda, ah, tudo vazou, tudo, né? Que não pode existir isso, né? Nós não queremos isso, a gente não é invasor, né? As pessoas lá fora têm que aprender a valorizar o povo que mora nessas áreas. Porque tá aqui, sabe por quê? É porque não tem como pagar um aluguel, não tinha como pagar. Então todo mundo se refugiou nas áreas mais baratas, que era por aqui. A regularização foodiária, então, ela tá muito vinculada a essa coisa da segurança pras famílias, né? E pra uma dimensão financeira. Por quê? Porque aquele bem que foi investido durante muitos anos, ele se valoriza quando ele tá regularizado. Não só se valoriza, mas ele pode ser uma alavanca pra outros empréstimos bancários. Então, a regularização, ela, por um lado, tem uma parte importante, que é da segurança de posse, as famílias, mas o que a gente tem lutado muito fortemente é pelo direito dessas famílias estarem nessa terra. E, portanto, a regularização, ela tem que, um, vir com urbanização, então a gente não pode regularizar mantendo essas famílias na precariedade urbana. E, dois, ela é direito e, portanto, essas famílias não têm que comprar novamente uma terra que elas já compraram e já beneficiaram, né? Já colocaram os serviços ali dentro. Ao dia que eu assinar a escritura da minha casa, pra mim vai ser a escritura da minha mansão. Mesmo simples, mas vai ser. Música 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 Música